E aí amizados, beleza? Eu sou o Gebige e estou aqui em mais uma parte de Super Mario RPG, eu não lembro qual é a parte, talvez seja a 8, não sei, para o canal Gebige BR. E vamos começando logo aqui a parte da torre, eu estava perseguindo o Bowser, e aqui encontro o meu velho rival, o Bowser, chorando. Fiquei relembrando os velhos tempos aqui, que sequestrou a princesa, que na verdade não foi ele que sequestrou, a torre também não está mais dele. E ele está meio triste aqui, só que está tapeando, está tentando botar uma voz grave, grossa, para que o Mario se assuste, só que o Mario ouviu toda a conversa. E o prédio foi subindo, estilo Mega Man 2, e aqui está a nossa princesa, a Toadstool. Ah, ela ouviu uma voz, né? Na verdade eu acho que ele está ouvindo só o Bowser, porque o Mario não fala, não sei qual é a lógica da princesa. Olha aqui em cima, aí descem. E oh, estamos olhando. Essa voz da princesa, ela foi capturada de novo, ele fica meio que mangando. Depois ele... Ah, vou cuidar do meu castelo. Só que o castelo ali tem alguns problemas, né? A ponta foi derrubada, não sei como é que eles vão voltar ali. Mas bem, vamos deixar aquele problema de lado, a porta está trancada. E voltando aqui, o Bowser, ele aparece aqui para encher o saco. Será feito na Nico, tá? Pode passar, cara. Ele arromba com suas questas. Olha, nunca... Bem, aqui ele meio que fica falando como se ele fosse o Bala, porque ele é mesmo. E não tem como derrotar o Smith sozinho, então... Eu vou te ajudar, Mario, mas aí eu os nomeio culpa-trupas. Culpa-tropa. Né? Ou seja, dentro da equipe do Bowser. Olha o capeta ali. Com a explicação sobre a troca de aliados, não precisa, porque eu já estou aqui para encher o saco explicando as coisas. É, da parte de troca aqui, você simplesmente vai lá e muda o personagem que você quiser. É... Eu não estou muito afim do gênero não, sinceramente. Eu achei legal e tal, mas... Eu abandonei o Malou na primeira vez que eu joguei. Praticamente para sempre, eu acho que eu nunca mais voltei a jogar com ele. Só uma parte mais para frente aí do jogo. Deixa eu ir para cá para ver o que é que tem. Uma bombinha, que legal. Né? Inútil. E... O Smith... O bochecho ocupado brincando. É, o cara está brincando. Volta em outra hora, teria que machucá-lo. Eu estou jogando com o Malou aqui, apesar que... Tem vários inimigos que são imunes ao choque dele. Não quer dizer que os inimigos sejam imunes à magia, mas ao choque do Malou são. Droga, estou com o Life. Esse Smith aqui, ele particularmente tem muito Life. Não sei porquê. Mas eu vou usar a magia de cura. Apesar que eu tenho um... Eu acho que eu tenho um pouco de cogumelo. Então é interessante eu ficar usando essas magias. Vamos para o Bowser. Aqui ele é normal, duas cortadas. É, eu não consigo defender. Eu acho que não defendo. Pronto, vamos assim mesmo, vai. Se alguém pudesse defender tudo, vai ser complicado. Beleza só. Ih, eu não tentei o choque, né? Vou embal. Opa, cuidado. É. Droga, o Bowser não pode usar magia. Estou perdido. Porque assim, a magia do Bowser é um lixo. Eu não gosto dela. Além de tirar pouco Life. A maioria ataca todos os inimigos. O que é uma vantagem. Só que, por um XP, eu ganhei pelo menos 15 de moedas, né? Mas o XP foi um lixo. É, opa. Ó, o Bowser. Ele fica em cada andar para mexer o saco. Aí, no caso, os ataques dele são diários. Só que, tira um pouco. Não acho muito legal. E a maneira de fazer é meio esquisito. Vai ficar girando direcional. Não sei. E falha com vários inimigos. Sou o Bowser. Aqui é a minha torre de diversões. Normalmente visitantes são bem-vindos para brincar. Pô, cara. Você é meio... Babaca aqui. Eu antes achava que ele era, sei lá. O Wario. Ou o primo do Wario, sei lá. Aqui não tem nada. Tch, olha ele passando. Aqui tem alguma coisa. O Floor Terb, legal. Deixa eu ver como é que eu tô de itens. É, tá até bom. Minha magia tá meio... Fraquinha, mas tudo bem. Ah, odeio ser nasci. Aqui é difícil de desviar. Principalmente dessa próxima. Aê. Perfeito. Aqui eu não sei como é que pula, cara. Vou tentar uma vez. Ah, que problema. E que pior que é muito fraquinho, cara. Não... Como é que... Como é que... Ah, força. Subi aqui mesmo. Ah, sim. É, tem muito segredo nesse jogo. E... Eu não vou fazer todos assim durante a jogatina. Até porque eu nem lembro. Mas, de qualquer forma, tem alguns que são muito interessantes. Então, mais pra frente... Opa. Ah, apareceu mais bombas. Vai, pessoal. Minha. É, mais pra frente, eu vou... Como é que se diz? Eu vou separar um vídeo pra fazer vários extras. E dar uma limpada boa pra mostrar dicas, inclusive. Porque eu tô fazendo aqui só com o que eu lembro. Então, eu acho que não seria muito legal eu ficar pesquisando cada episódio. Assim, pra vocês talvez fosse legal, mas pra mim é meio chato. E aqui o Retro Mario. Não tem muito o que fazer. Você não tem a opção. Aí você sai uma das passagens aqui. E ele... Tem que ser azul. É totalmente inútil esse suporte aqui do Mario. E só pode ser feito uma vez. Então, eu gastei aqui. Aqui, uma dica. Se você quiser desviar de batalha. Que esse jogo, uma das vantagens é essa. Você segura pra cima. Que não tem como chegar na mesma linha do inimigo. E aqui, segura pra esquerda. Desvia da mesma forma. Opa. O MC Smith cuspindo dá mais XP, sei lá. O que é que o Smith tá fazendo aí? Olha, temos um aqui. Temos um aqui. O que? Comecei alguma coisa na cabeça dele. Olha o que temos aqui. Um que... Ah, ele tá tapeando. Quer lutar? Quero. Venha. Ah, ele já começou. O postato caçou o boy. Porra, tá tirando muito pouco. Lembrava disso tirar muito life. Mais pra frente, eu acho. Mata-no aqui. Opa. Inclusive, nesse jogo tem um dos segredos. É você poder enfrentar um... Chefe. Estilo Final Fantasy. Inclusive, a música que toca... É do Final Fantasy 2, eu acho. 2, que na verdade é o 4. E eu achava que... Ele era chefe de algum... Que é o Kulex. Eu achava que era de algum Final Fantasy. Eu saí procurando, eu não lembro de encontrar. Mas é só estilo. E tem aqueles esquemas dos cristais, que os Final Fantasy gostam de ter isso. 15 moedas pra nada, né? Ganhando com o Agumelo. Porcarina com o Agumelo. Não é estatística. Especial. Opa. Peraí, viu uma coisa que talvez seja interessante. Ah, força mágica, né? 15, 10... Não tem força mágica. 25, é? Ah, magia é mais força. Ah, legal isso. Magia e força. Na verdade, acho que é só... Não sei, é. Acho que é a força mágica mesmo. Ah, um negócio pra salvar. Até, tava sendo... Necessário, né? Vou avançando aqui. Essa parte é meio chata. Eu vou ter que alinhar a porcaria dos boosters. Vou pegar aqui. Eu lembro que é como se fosse alternado, então... É, sou muito burro. Deixa eu ver... É que é normal mesmo. Tem inimigo aqui que ele é... Forte contra... A trovoada do Malou. Ele não é nem forte contra magia, mas a trovoada do Malou é. Então... Aí... Ah, porque você não joga com o Geno. Eu não sei. Eu... Às vezes eu... Eu gosto de usar o Malou pra curar. Chama. Sai. Ele aguenta. Tem muito life. Se eu robber, vocês vão atacar dano normal. Você vê que terá pouco, mas ele tem pouco de life. Então... Só que o Bowser entrou muito pra entrar sete. O Mario acho que entrou dois. É, não. Deu certo. Então vamos tentar de novo. Deixa eu tentar esse outro. Certo. Beleza. Perfeito. Agora qual é o dos dois? Vou tentar esse. Boa. Depois voltando. Puta, ele até... Uh! Bom, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar o golpe do Bowser especial dele. É. Tiro. Esse bicho sempre solta magia. Aquilo é como se fosse um cajado, na verdade. Só até meio gripado. Não sei se deu pra notar. Deixa eu usar aqui. Giro internacional. Eu não sei pra que lado. Estou usando o sentido horário. É. Tirou um life bom do... Eita, pô. Fugiu. Deu quando o cara foge. Quando o cara foge, não dá XP. Aí você... Se ferra na batalha pra nada. Certo? Vamos tentar de novo. Pra cá. Esse. Agora voltando. Perfeito. Isso aqui não é obrigatório. Eu acho que você pode passar sem isso. Mas é porque, na verdade, você pega uma chave. Chave é outra. Foi fora. Que é pra abrir aqui. Que aqui, na verdade, tem um bicho. Que é o... Quem conhece esse daqui. É um bicho meio clássico até. Ele tem vários... Jogos diferentes. Só que nos mais avançados. Ele vai ficando mais conhecido. Que você normalmente... Tipo Yoshi Island. Eu acho que tem... Não. Acho que é um... Acho que é um jogo em flash. Eu lembro do Super Mario 64. É... Que você... Pula no... No coisinha que tá prendendo ele. Aí ele solta. Aí você ganhou estrela. Opa. Pronto. Aí aqui. Que é amigo do Bowser, né? Pronto. Eu consegui um chumpe. Aqui no caso eu não sei se já equipou. É a arma nova do... Eita, não tenho nada do Bowser. Vamos ver se a armadura eu não tenho. E aqui, pelo menos... É, pelo menos melhor que nada, né? Ótimo. Vamos seguindo aqui. Pronto. Um bonzinho. E tem o Super Secreto. E aqui... Essa parte apareceu até na abertura. Não na abertura que eu fiz, né? Mas... A abertura do... Ah não, não é essa. Fala no bost. Beleza. Me recuperei. Que é aquele cogumelo pra quem não lembra. Recupera a magia e... Essa parte aqui. Aparece na abertura. Recupera a magia e... Opa. Parece sapo. Ai! Recupera HP e... E poder. Porra, eu fiquei pensando... Ah, aqui é chato. É... O detalhe é você tentar... Mirar nas... Nas moedas. Que aí você... Não enfrenta batalhas. Opa. Agora você foda. Não consegui achar. Agora você lembrar pra voltar, né? Ah, droga. Eu não lembro. Esses bichos eles dão XP bom. Se você quiser ficar upando, você vem pra cá. Megatiro. Pega em todo mundo. Ah, não. Pega em todo mundo. Ah, porra. Isso é o que eu chamo de megatiro. Defender. É... Eu vou usar a cura, cara. Vou dar uns tapos aqui. Lembro que tira muito deles, né? Mas eu vou usar a cura agora. Vou usar fora da batalha. Putz. Até o maluco... O Nanda aqui. 6 XP. Ó, o XP dele é bom. Geno no nível 8. Vamos ver aqui. Geno no nível 7 é esse. No nível 8, magia. Kaioken. Olha só. Geno magia. Ó, né? 3 a mais. O geno é bom você apelar com ele. Certo. Deixa eu ver... O especial. O geno tá com uma armadura meio fraca, né? Até o maluco tá melhor que a dele. Se bem que eu acho que é o ataque dele que tá mais forte. Agora já não lembro mais onde é o que. E pior que depois que passa a batalha é que você esquece mesmo... O que tá fazendo. Eita, lá vem. Pelo menos isso aqui fica fácil de prever. Porrada. Acho que só ele e o maluco mesmo já dá pra limpar. Vamos lá. Lembrando que o nível máximo desse jogo é 30. Opa. O que a galera tá errando? Mega Tira. Dá muito esse. Porra. Acho que o maluco talvez não tire tanto. O maluco deve ter uma resistência mágica melhor. Putz, cara. O maluco faz e resolve aí. Tudo certo. Vamos assustar. Vai que assusta o fogo, né? O fantasma assusta o fogo. Uma bolinha. Vamos lá tentar. Errou, cara. Tô errando tudo. Tira. Não! Errou também. Certo, como é que eu faço aqui? Vou dar ataque normal. Aê. Ufa, ainda bem, né? Agora já não sei mais. Vou avançando aqui. Peraí, vou deixar essa moeda pra lá. Aí eu já. E usar a chave. Pra entrar nessa porta aqui secreta. Que é isso. Sapato Zoom. Sapato Zoom. Que é isso. Não, peraí. Quero ver o que é que ele faz. Mais um de velocidade. Aumenta pra todo mundo, né? Mas o Bowser, eu acho que seria o último. Nossa. Certo. Agora eu vou ter que... Ah. Parece que toda vez que eu não vejo a moeda, eu pulo em qualquer canto. Apesar que pra mim, eu acho que a moeda tava lá e não funciona. Eu esqueci de defender. ver como é que eu faço aqui. Eu acho melhor eu matar um aqui. Com o Bowser parece que eu não consigo acertar com esse bicho. Com o Mario eu vou tentar. Porra. Isso foi uma merda, vô. Se eu trovo a dele, eu errei, eu me foda. Aí. Grande maluco. Agora vamos curar. Aqui o Bowser tá com 38 de life. Ah, é, é, é muito é. Só que se ele levar um daquele raio, ele morre. Pronto. Vamos continuar aqui. Vamos ver como é que tá meus itens. Como é que estão meus itens. Ainda faltam dois pra topar. Moeda sapo. Ó aqueles caras. Pronto. É bom sempre evitar, né? Quer dizer, eu gosto de evitar. Eu gosto de ficar treinando, porque eu perco muito tempo. E o Wii é foda, né? E aí, cara, tudo bom? Sou de novo. E a nova está gritando. Mario, socorro, Mario, socorro, Mario, socorro. O que significa isso? Epa, peraí. Mario é nome de um cara? É, se fosse ter mulher seria estranho. É, vou levar isso. Eu acho que aqui atrás tem alguma coisa. Vai ir olhando aqui. Eu acho que se eu deixar ele ficar soltando, ele vai soltar um monte de bomba, né? E aí vai ser difícil de... É, consegui entrar. Ele se foi, não teve graça. Que chato, eu queria brincar com ele. Pô, cara, isso não é justo. É uma criação, né? Apesar que parece ter barba. Ui, que susto. Subindo. Será que tem algum segredo? Não sei. Tem que ir mais um canto pra salvar. Vamos ver se isso aqui é uma moeda sapo ou é algum item realmente bom. Oh, é droga. Porra, sou muito burro. Era que eu tô no controle, né? Se eu tivesse no teclado, você teria desculpa pra... Tá errando. Certo, aqui é o quê? Olha o Mario ali em cima. Olha, é nóis, princesa, é nóis. Mario, você veio me salvar? É, a porta já trancada. Certo, agora acho que o Bowser dá pra... Dá pra arrombar a porta, né? Ah, precisa de uma senha, não tem. O Bowser podia arrombar. Mas os caras são... Os caras são muito bons. O que faremos? O Bowser já vindo pra cá? Esconda-se. É, ok. Aqui é um espécie de minigame. Meio estranho. Mas... É um minigame meio que infinito. Ele só termina quando você consegue... Quando você consegue terminar. Isso foi fantástico. Essa frase foi... Porra, sou foda. Mas... Ele só termina se você conseguir... É... Fazer certo. Aí, se você errar, você tenta de novo, e de novo, e de novo. Meio babaca. Não tem propósito pra isso. Mas... Pra... Lendo os textos e vendo a resenha... É bom. Aí, o galera tá falando que... Tá falando que é pra ele fazer um casamento e tal. Que... Aí, o que é um casamento? Aí, ele disse que... Ah, você bebe, briga e come bolo. Aí, beber, brigar, bolo... Não entendi. É... Beleza. Muito complicado pra minha cabeça. Vamos ver aqui. Fingi que é o casamento. Aí, o cara finge que é a princesa, né? Cerimônia. Tá, tá, tá. Lá vem a noiva. Pronto. Aí, chegando ali. Ó, o Mario tem que chegar pra estragar. Só que o pequeno detalhe... É que o boneco do Mario tá escondido. Eu não sei como é que... Porra, alguém consegue botar esse boneco aqui em cima. Aí, a galera vai procurar, né? O boneco. Aí, eu posso me mover aqui, como vocês podem me ver. As botinhas aqui por baixo. Aí, vai tentar me achar por trás da cortina. Aí, esse sapato é meio chato. Tá me escondo aqui. É só você não deixar ser visto. Se você for visto... Aí, vai dizer... Ah, eu acho que a gente vai até mostrar aqui. Oh! Aí, depois, tipo... Ah, não sei o que foi isso. A impressão minha, não sei o que. Aí, vamos tentar de novo. Aí, ele fica sempre... Tentando, né? Ah, e começa de novo nessa parte também. Aí, sei que vai pra cima, né? Sei que ele abre em todos. Deixa eu ficar esperando aqui que ele vai descer. Pronto. Opa! Ele não tá aqui. Eu não perdi esse boneco. Tem de novo. Tipo, a galera acabou de olhar, né? Mas... Aí, agora vai ficar mais... Ficando mais difícil. É só prestar atenção onde eles estão indo. Eles dão tempo... Pra você... Ó, ele enganou ali, ó. E os tambores rufando. Aí, eles vão aqui. Vou dar, tipo, um rush. Pronto. Não encontramos. Aí, tem de novo. Tá aí. Tá aí. A galera vai. Agora fica complicado. Só tem uma saída, né? É, às vezes ele estrola. Passando aqui, tudo certo. Ó. Mas ele deu um tempinho mais ali pra fugir. Agora é doideira. Aqui. Pronto. Esperem aí. Eu acho que eu vi uma coisinha. Abra essa cortina aí. Olha só isso. É ele, o Mario. Olha aí em cima. É, o Mario é isso. Como pegaria meu bonequinho ali? Não dá. O que nós faremos? Nós perdemos ele, é? Ajudar aqui. Milagre, você é 10. Parece um prêmio, toma isso aqui. O cara não sabe quem eu sou. O que se dá a deixar de volta. É muito burro. Se ele não tem... Pronto, o cara conseguiu a senha é... G, bicho. É um dos propósitos pro cara ter colocado o nome do jogo, né? O nome do personagem lá. É, o quanto você coloca, é o que vai aparecer aqui. Mas, não tem muito propósito isso. Deixa eu ver. Ah, meu life tá topado. Ah, deixa eu ver aquele item lá. Aquele item eu acho que é uma equipe. Ó, o amuleto. Vamos ver o que é que ele faz. Isso é bom cheirar mal. Aquele item do Bowser. Aumenta bastante. E sapato zoom. Vamos ver se... Melhor pra outra pessoa, não. É, não tá bom. Os caras assim mesmo. Que eu acho que é mais pra aumentar a velocidade. Mas, não precisa muito aqui. Ah, chefe. Busca de chefe. Esse cara que causou os problemas com toda a torre. Ah, porra. Nem sabia que já tava valendo. Ah, eu lembro que um deles é fraco contra a porrada. Outro é contra a magia. Não lembro qual é qual. Vamos tentar esse aqui. Não sei. O melhor é o Malou, né? Porque ele vai atacar dois. Então já dá pra saber aí. Pronto. É o Rosinha que se fode com magia. E eu me fudo com qualquer coisa. Vou faltar o chuchão. Aperta na hora certa e ele dá a comidinha. Não sei nem se eu já tinha conseguido fazer isso antes. Porra, não tô conseguindo defender. Tô conseguindo porque eu sou burro, né? Uma de karatê. Modibox. Era a mesma coisa. Pro cara normal mesmo. Eu acho que é o contrário, hein? Ó, essa aí não vai dar certo. Que cochilo gostoso. Ah, esse cochilo aqui é tipo... Acho que eu já tinha explicado isso. Não lembro. Faz tempo que gravei as outras partes. Tipo Final Fantasy mesmo. Que você fica dormindo pra sempre. Só que se alguém te atacar, você acorda. O que eu posso fazer? Eu vou dar uma porrada esses filhos da puta, vai. Pôr em você. Tô. Tô. Toma. Terou um dano alto, hein? Não. Olha um raio mesmo. Tome. É sempre 32. Ultrameteoro? Ah tá. Mesmo assim foi alto. Ainda tá dormindo filha da puta. Caralho. Tem que morrer com o Mario. Tá quase morrendo. Do roadbox. Vou curar aqui o Mario. Eita, esqueci que o Bowser tá dormindo. Aí ele não tem turno. Ultrameteoro. Acho que a defesa mágica do Mario baixa tá prejudicando isso né Vasco. Caralho, esse cara tá apelando. Eita porra, o Malon morreu. Que buceta. Tem acordador aqui? Não tem. Nascitador tem. Vamos ver se ele também nascita com o life cheio. Ui agora. Se pudesse atacar os amigos, aí já dava uma tacadinha no Bowser. Pra ele acordar. De novo bicho! Esses caras são chatos hein. Ae, Bowser acordou. Onde dá pra assustar esses idiotas? De um direcional. Eu preciso matar um deles. Porque eles tão ficando muito fortes assim. 16 só. Cristais. Pra mim os cristais é um só. 4, idiota. Pronto agora. Caralho, não tem mais magia. Porrada. Oh nossa, os caras se garantem. Agora vamos matar esse idiota. Pronto. Vamos tentar matar logo antes que funcione. Pô! Que legal, hein. Porra! Consegui defender. Não morreu ainda, hein. Esse vai ser um problema. Subo de cura. Preciso com algum merda. Vai curar 30 só. Oh, uma cortesia. Ou seja, eu não gastei. Ae! Cobalza. Esse foi inteligente. Então toma aqui, ó. Seu presente. Caralho, 200. Irmãozão. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Morreu. Morreu não. Tá certo. Vamos brincar aqui de pega. Ah, não. Não tem mais magia. Porrada então. Não quero gastar xarope meu. Ah, gasta vai. Tentar ganhar uma cortesia. Ganhei! Ultrameteor. Esses caras não gostam de apelar. Pelo menos agora o Bowser não vai estar dormindo. Então eu vou ter o que fazer. Matou. Agora matou. Nossa, os caras cigareta. Pô, esse cara não morre não. Ah, morreu. Já vem. Tá duplinha chata. Acho que também não tô treinando muito. Opa. Eita dano da boba. Deixa eu ressuscitar o Mario. O problema é que a ordem é sempre de cima pra baixo. Então... É... O Mario morreu primeiro. Então ele não vai poder atacar. Mas a vantagem de não estar treinando é que também as batalhas ficam tensas. Porra, eu nunca consigo defender. Percebeu, né? Tô apertando na hora certa, eu acho. Quer dizer, não tô, né? Senão eu não estaria defendendo. Dezenove. E agora... O que tira a mais. O baus é cavaloso. Porra, meiazou. Eu vejo ele fazendo assim. Eu aperto antes. Deve ser isso. Mas eu não vou descansar. Vou atacar normal até... Tome trovoada, vai. Deixar de ser bestia. Zero. Eu sou inteligente. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Não. Morra, agora vai. Já que a magia não tá afetando. Tô nem, não, nem. Tô nem, não, nem. 32. Não foi. Então, vamos tentar esse outro tipo de estratégia. Vamos curar, galera. Não sei até quando vai durar esse negócio aqui. Vamos lá. Não precisa curar o Bowser. Se ele morrer, não é. Ei! Ele teve curando o Mario, mas tudo bem. Uff, terminei aqui. E vamos suicidar! É, lógico, né? É só o que espera aqui. É esse suicídio. Já raflou. E agora meio que terminou essa parte aqui. Ah, uma carreira até, né? Essa parte é legal. Ah, ele tá fugindo. E eu falei um spoiler no começo, né? É, eu falei. Eu achava que essa parte já tinha passado, que legal. Mas não passou. Bem, a galera tá querendo subir a colina aqui. E... Eu tô jogando com o Mario nessa parte, né? Essa parte é interessante, mas... É... Não é tão fácil. Pelo menos eu não acho. Então, aqui é um... O Tolly vai dar umas dicas, na verdade. É que... Eu preciso pegar impulso. Ou nos bichinhos que estão ali atrás, ou no barril. E se eu encostar no booster, eu pego uma flor. No caso, é aquela que dá magia mesmo. Ah, eu tenho que ficar prestando atenção. Mas eu tô errando. Esa camisa atrapalho também. Mais uma. Só mais uma, olha. Mas quando tá muito perto, fica difícil de enxergar. Uma boste, hein? Ah, porra! Que burro! Porra, bicho! Que coisa chata! Pronto! Opa, passei dois pulos, hein! Opa, ele avançando! Perfeito, só mais uma! Vai, 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 vai! Tava só aquela, cara, pra pegar! Que chato isso! Tô muito ruim, hein! Ahhh! Leleque, leque! Ai! Tenho que pular no ponto certo, mas já tô zoado aqui, já! Já não tá funcionando mais! Então agora foi! Vou pegar esse cara do cantinho aqui! Ae! Peguei um... Opa! Tô pegando muito pouco! Ui! Que susto! Beleza! Agora essa parte vai ficar só eles! Aí eles ficam fazendo zigue-zague! E atrapalhar um pouquinho! Volto! Ó, ele vai vir aqui! Droga! Deixa eu esperar ele aqui! Agora peguei, agora peguei, agora peguei! Ae! Porra! Tem que usar esse que tá voltando! Não deu! O outro não deu também! Oh! Ae! Foi um! Mais uns níveis ficaram pra trás, então... Não peguei mais itens! Quatro flores! Ah! É só foda! Depois eu tento num outro dia aí! Certo! Vou voltar aqui! Porque eu não quero ir aqui ainda! É... Só lembrando que eu ativei uma coisa no booster aqui! Aí nessa... Rua booster! Aparece uma parte extra aqui! Que... Uma entrada! Que é essa aqui! Que antes não tinha! Que é só ficar passando! Ah! Droga! Aprendi! Se você leu... O quarto Snift! É... Vamo ver! Chor! Eu não lembro se eu rechaurei live com a galera! Rechaurei, né? Pronto! Eu não lembro se esse cara é forte também, mas... Tome Trovoada! Até agora tá resistindo! Se existir é o Chomp, ele já é fortinho! É... É... Não... Não é tanto! Eu não lembro qual é o item que tem aqui! Não sei se é uma... Uma moeda do sapo! Certo! Não... Agora eles me darão um boost de 3 outra vez! É... Foda-se! Porém é que você pode cair fora do coisa também! Uma flor! Sapocola! E uma moeda! Ó! Aqui... Se você sai aqui e cai! Aí você volta aqui loucamente! Mas basicamente era só isso mesmo! Tem ativado ali! E... Bem! Essa parte da igreja que eu vou deixar! Pro próximo vídeo! É isso aí galera! E... Até a próxima parte! Tchau! 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 Tchau!